E olha, teve reunião de segurança do Rio, o governador Cláudio Castro e também o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, se reuniram para tratar ações conjuntas para diminuir a violência no Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade. Uma mesa, pelo menos 20 pessoas e um assunto no centro do debate, a segurança pública do Rio. Entre os participantes da reunião, o governador do estado, Cláudio Castro, e o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. Em entrevista à Band, o governador disse que foi criado um comitê integrado para decidir quais serão os próximos passos. É importante quando o governo federal entende que ele tem que colaborar, até porque o Rio não produz arma, o Rio não produz drogas, então isso entra pelas fronteiras. O governador afirmou ainda que não haverá uma ocupação permanente na Maré, e sim operações para cumprir mandados de prisão contra os chefes das facções criminosas. A ação conjunta foi anunciada menos de uma semana após a divulgação de imagens de traficantes armados participando de treinamentos de guerrilha perto de escolas e de uma creche no Complexo de Favelas. Mais de mil pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil. Nós iremos prender os líderes. Nós temos que prender as cabeças para desarticular. E se tiverem saído dali e ido para outros locais, serão presos. Outras medidas deverão ser tomadas durante a atuação conjunta entre Estado e governo federal, como o patrulhamento da Baía de Guanabara pela Marinha, a instalação de câmeras em pontos estratégicos da Maré, inclusive equipamentos com reconhecimento facial, o uso de drones e o empréstimo de oito blindados da Polícia Rodoviária Federal para o patrulhamento da região. Ainda existe a proposta de que a PRF atue na Avenida Brasil. Durante a coletiva, o governador Cláudio Castro confirmou que pediu ao governo federal apoio da Força Nacional. Mas não foi divulgado o número de agentes que participarão da operação, apenas que eles não vão entrar nas comunidades dominadas pelo crime organizado. Porque não haverá ocupação e as incursões, como o governador colocou, serão feitas pontualmente, a partir de informações de inteligência, por forças especializadas. Mas a Força Nacional vai cumprir um papel de retaguarda, de apoio ao governo. A capital fluminense já recebeu ajuda federal pelo menos outras 12 vezes. Problemas em alojamentos e até a morte de um militar já foram alvos de críticas durante as passagens da Força Nacional pela cidade.